A Guita Podemos estar sem fazer nada, passar as tardes em casa Acompanhados com os beats a fazer um pouco de fumaça Enquanto o tempo passa, escreve-se umas cenas claras Com força de vontade ultrapassamos muralhas Saltamos muros, fazemos puros, charutos enrolados mas não Passamos de putos a chutos, sincronizamos a nossa frequência Mostro o meu conhecimento, historiando com potência Negligência, nesta terra sem paciência Podemos salvar a música Tuga com inteligência Gajotaios à frente, programas diários Perdem a tuza quando ouvem os teus comentários Vê a realidade, não confundas com ficção Podes ter tudo, mas amanhã perder a razão Sitação fodida, nesta merda de vida Onde muita gente perdida não encontra a saída Saio de casa, encarando a realidade Letras e não acabar voo, acabando pela cidade A vaidade é a força de vontade que dá por dentro Fechada no peito, a dois palmos de casa Encontro mais um sujeito Como é Tass? Tass? Vegetal, o som já está feito Lépia É por só se ter paciência Passamos de caracol, mas nunca inteligência Passando alguns anos, soldados urbanos Voltam a contra-te a cara É que se fosse a vontade, não lhes pode faltar Agradeço o vosso reconhecimento Grato a vós, estou por conhecer nosso talento Mas essas produtoras, editoras, puradoras Que não passam de fachada Daqui não levam nada, não vendemos talento Não vendemos talento O vosso movimento não nos dá rendimento A força de vontade é que eu procuro para ser alguém Neste mundo fodido, onde há ganância e não há irmandade Nesta cidade, é mais um dia que eu acordo Sai da rua, vejo a tal rotina aumentando Se espalhando como fosse uma doença Sem ninguém se aperceber da merda que está a acontecer Amigos que eram amigos viram resposta e já não querem saber E de hoje em dia vejo mais mania na folha do filha Através da melodia para ver se brilha Com letras que não passam de tretas Com letras que não passam de tretas A guita não nos movimenta A fama não nos movimenta E o povo nada nos sustenta Só a força do contato A guita não nos movimenta A fama não nos movimenta E o povo nada nos sustenta Só a força do contato Vejo passos com vocês no interior do meu ser Hoje é mais de um dia Que estou pronto para escrever E há bons dia Raciocínio é completo Força de vontade para exprimir o que eu quero Há dias fodidos em que encara o contrário Mas continuando num sistema problemático Pergunto-me a metade o que é que fazem esses otários Vários compactos que cobrem nossos salários Monetários e investindo vocabulários Força de vontade pegando para todos esses falsários A tanta gente aí armado e universitários E eu juntando palco para investir em sons necessários São pares falsos que não têm sistema temporário O tempo é tudo Via oclipes de minuto a minuto O tempo se projeta Mas é que cabe para o futuro Só o rumo nos guiará até ao outro mundo Mas não quero ir Tenho força de vontade Para ficar neste lugar profundo Vejo gás com tudo e mais tudo Dinheiro errado Em mãos erradas Causa o estrondo Em qualquer propriedade E eu orgulho-me O ter força de vontade Nós orgulhamos O ter força de vontade Deviam-se orgulhar O ter força de vontade Em vez de gastar em merdas que não bate Acordo ensonado Mal humorado Com a TV ao meu lado Ligou para ver um bocado Vendo clipes famosos Todos em periquitados Guita A saída dos boss com damas em carros tripados Convictos saem então pensando Que o hip hop é puro Mas a realidade não é essa Só nos reserva um futuro duro Isto é fudido No que eu penso E o que tu pensas Hoje cantas muito E as oportunidades são imensas Mas há uma coisa que nos movimenta Isso é verdade Nada, fama, nada Guita mas sem força de vontade Em estudos podres Jogam programas fatelas Improvisos Em capelas Sou animadores de conversas Mas há sempre algo contra nós A sociedade Que aprendam desde cedo Que a nossa música é maldade E eu provo para vocês Que nos fizeram um sonho mito Hoje não tenho o quero Mas faço o que sinto De artes perdidas Por amor são passadas Ouvindo instrumentais Que nos fazem em paradas Podemos não ter nada Não ser nada Não fazer nada Mas por mais que me guste Hip hop faz parte da minha estrada A Guita não nos movimenta Se querem é bitches Bitches Sim, menta Vocês estão morrendo Estamos já no vídeo Querem dizer que é Mercedes Bitches Gajos A Guita não nos movimenta A fama não nos movimenta E pouco nada nos sustenta A Guita não nos movimenta A fama não nos movimenta E pouco nada nos sustenta Força de vontade Só a força de vontade A Guita não nos movimenta A fama não nos movimenta E pouco nada nos sustenta A Guita não nos movimenta A Guita não nos movimenta A fama não nos movimenta Força de vontade Igual que nada nos sustenta Força de vontade Força de vontade Força de vontade